Eu acho que isso faz completamente diferente, então a gente percebe no momento dele fazer o check-in, mandar o documento, nossa, maravilhoso, quando ele pensa, eu vou chegar lá, vai ter alguém? Ele já vai ficando com receio, porque é físico, eu vou estar lá com a minha mala, existe um maior receio do que estar sentado em frente ao computador para fazer algo sozinho, acho que é completamente diferente. Então, o que a gente sempre pensa é, os nossos hóspedes aqui no Brasil que estão nos dando essa chance de testar, a gente não pode falhar, porque ele já vem receioso, eu sou mineira, então a gente sabe desconfiar, nesse momento que ele opta por comprar o nosso serviço, ele vem desconfiado, ele fala, será que isso funciona? Então, ele dá um voto de confiança, primeira fase, só primeira fase. Quando ele chega, coloca o rostinho dele na portaria, a porta abre, ele fala, nossa, funcionou, tem mais uma porta para abrir, nossa, funcionou. Aí ele passa pela recepção, não vê ninguém, fala, hum, não tem ninguém aqui, será que vai dar certo? Aí ele sobe, abre a porta, entrou, ufa, funcionou. Mas é um processo que realmente as pessoas não estão acostumadas, ela está acostumada a entrar num lugar que está cheio de gente para falar com ela, né? E ela se sente amparada nessas pessoas, por mais que o processo dessa empresa seja péssimo. Pode ter um monte de gente, o processo é péssimo, ninguém sabe como resolver. Então, eu acho que nós que estamos, empresas, nos propondo a quebrar esses paradigmas de um autosserviço eficiente, a gente tem que ser muito assertivo. Porque é a chance que estão nos dando de provar essa quebra de paradigma mesmo. Então, a gente está em busca de uma assertividade enorme do processo e mais do que isso, quando falhar, porque vai falhar, ninguém é perfeito, como ele vai ter conforto que, olha, até quando não funciona, a solução é rápida. Que eu acho que é aí que a gente também tem que pensar, né? Porque a gente é muito bom para desenhar um fluxo feliz. Olha, ele vai entrar, vai chegar aqui, vai dar tudo certo. E o que não deu? Ele vai esperar quanto tempo, vai ser atendido, vai falar com quem, vai apertar o botão vermelho da socorro me ajuda, né? Então, eu acho que nós, quando temos esse fígito, existe uma resistência. E é por isso que a gente tem que ser assertivo. Como o Rodrigo falou, o cliente gosta de serviços bem feitos. Se funcionar, ele não vai nem querer falar com alguém mesmo. Tentar direto e não falar com ninguém. Só que eu deixo só o alerta que o mais fácil é o fluxo feliz. O que não funciona, se a gente cria uma contingência eficiente, humanizada, que é um pare, né? Aí, de fato, todo o processo vai ficar o quê? Porque ele vai sentir segurança que, se der errado, ele sabe que vão resolver. Então, acho que eu concordo um pouco aqui com o que ele provocou, mas trago essa diferença que, quando você está fisicamente no lugar, a resistência é maior ao autosserviço. E cabe a gente ter uma excelência altíssima para não gerar esse desconforto. E aí, vamos lá.